Ativa o modo paredão O Dalaube tá lançando mais um Ele sai cedo falando que vai pro trampo Fala pra sua dona, hoje eu te banco Quando for levantar, não precisa fazer nada Eu sua voz ativo, o dono da parada Acha que eu sou grosso pelo meu tom de voz Mal sabem elas que quem manda aqui é nóis O cara que te banca de tudo que cê gosta Unha, cabelo e roupa da moda O cara que te banca de tudo que cê gosta Unha, cabelo e roupa da moda Hoje é sexta-feira, ela tá preparada Liga pras amigas que hoje tem remoada Não para, não para, não para, não para Na frente do paredão, ela tá show com a raba Não para, não para, não para, não para Na frente do paredão Vai menina, vai, vai, vai Não para Vai, na frente do paredão Ela tá show com a raba Não para, não para, não para, não para Na frente do paredão Ele sai cedo falando que vai pro trampo Fala pra sua dona Hoje eu te mando Quando for levantar, não precisa fazer nada Eu sou a voz ativa, o dono da parada Acha que sou grosso pelo meu tom de voz Mal sabem elas que quem manda aqui é nóis O cara que te banca de tudo que cê gosta Unha, cabelo e roupa da moda O cara que te banca de tudo que cê gosta Unha, cabelo e roupa da moda Hoje é sexta-feira, ela tá preparada Liga pras amigas, vai filha, vai, vai, vai Não para, não para, não para, não para Na frente do paredão, ela tá show com a raba Não para, não para, não para, não para Que isso menina, tá gostoso filha Não para, não para, não para, olha aquela menina de vermelho Nossa, não para, não para, não para, não para Ela tá show com a raba Não para, não para, não para, não para Na frente do paredão Já fui!